Pois é, e nós já voltamos pra falar de estudantes de São João Nepomuceno que estudam na minha querida Juiz de Fora, na Zona da Mata. Acredite você, numa pátria educadora e numa pátria que tem ordem e progresso, os estudantes tiveram o seu auxílio de transporte, que era oferecido pela prefeitura, cortados. É, a prefeitura não vai pagar mais o transporte dos meninos, não. Outros serviços também foram prejudicados depois que o município decretou o estado de calamidade financeira, lá, 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 lá. Mas, detalhe, o prefeito atual perdeu a eleição. Aí você já viu, né? Perdeu, ligou o botãozinho do... e toca o barco. Na tela, Miltinho. Giovanna está no sexto período de direito. Quando começou a cursar a faculdade em Juiz de Fora há três anos, passou a contar com o auxílio de 90 reais para o transporte. Além do valor que era pago pela prefeitura, cada estudante ainda arca com mais 180 reais. Mas, a partir deste mês, o valor integral passou a ser cobrado dos alunos. Foi passado pra gente, assim, de quarta pra quinta, que a partir de segunda-feira já não teria mais. Quem vencesse o boleto de A10 já pagaria os 90 reais a mais. Sem aviso nenhum, sem nenhuma comunicação. O gasto a mais, de uma hora pra outra, pode pesar no orçamento. Tem conta ali, tem filho, tem farmácia, tem mercado pra pagar. Tem pais que pagam dois filhos que estão no ônibus, então, assim, quem paga dois é mais 180 reais. Como que você arruma isso da noite pro dia? A filha da Edna também contava com apoio. Os gastos com o ensino superior vão além do transporte. Muito custo, porque ela é pelo FIES, financiado 79%, quer dizer, 21% é ela que paga, nós que pagamos. E mais 180, era 270 de ônibus e tem o material, né? Os xérecos, os livros, né? Os lanches, né? Que não fica barato. O dia a dia vai todo e mais o nosso, né? Então, ficou arrochado. O Rafael acha que faltou respeito com os estudantes. Acho que faltou um pouco de respeito na hora de comunicar, porque não é possível que descobriu da noite pro dia que esse dinheiro não estaria mais disponível pra poder estar ofertando essas bolsas aos alunos. Então, o que a gente espera é que tenha um pouco mais de respeito e empenho, porque se a verba foi bloqueada de um lado, vamos mexer em outros lados, cara. A gente tem secretariados com salários altos, a gente tem outros meios que possam estar sendo movimentados pra tentar levantar esse recurso e não deixar todo mundo na mão da noite pro dia. Porque deveria ter uma comunicação maior nesse ponto. Faltou respeito nesse ponto. Em nota, a Prefeitura de São João do Pomoceno informou que suspendeu todos os convênios. Além do transporte dos estudantes, estão incluídos também os convênios com as polícias militar e civil, com a EMATER, entre outros. Segundo o Executivo Municipal, a medida foi tomada em cumprimento à determinação presente em um decreto do dia 3 de outubro, que declara estado de calamidade financeira da administração pública municipal. Ainda segundo a Prefeitura, isso foi necessário devido ao bloqueio dos recursos financeiros que está sendo feito por ordem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para pagamento de precatórios. O procurador-geral do município viajou pra Belo Horizonte pra tratar desse assunto. Ô, Gabriela, tô arrumando minha meia aqui. Deixa eu perguntar agora pra você. Que dia que é a data do decreto mesmo? Olha pra mim aí. Olha a data do decreto do Prefeito. Hein? Desse 1. Eu vou esperar. Eu vou esperar sentado, que em pé cansa, né? Minha terra é assim. Minas Gerais são 13 horas e 23 minutos, também conhecido como 1h23 lá em Eugenópolis. Eu quero só provar pra vocês o dia que foi que o Prefeito São João Nepomuceno, que perdeu a eleição, ou a reeleição, assinou o decreto. Gabri, o rapaz falou lá que era dia 3. Confere pra mim aí. Liga pra gente de fora, só preciso. Tempo, tempo. Minas Gerais, o Prefeito assina. Se tivesse ido assinar antes da eleição, eu até dizia, eu ia dizer que o negócio tava ruim mesmo. Mas o Caboclo assinou, se não no dia 3. Hein? Gabriela Camargos, eu adoro a sua voz. Fale pra toda Minas Gerais. Excelentíssima senhora Gabriela Camargos. Agora comigo ao vivo, 1h24. Que dia que o Prefeito de São João Nepomuceno assinou o decreto de Cabotudo a cidade? 3 de outubro. Que dia que foi dia 3 de outubro, Gabi? Qual o dia? Rafael Martins comigo. Rafael Martins comigo. Rafael Martins, quando é que foi a eleição? Como é que é? Que dia que foi o domingo da eleição? No dia 2. 2 de outubro. Dia 3 vem depois do dia 2, é isso mesmo? Vem dia... é, depois. Então, parte do princípio que o cara que perde no dia 2, no dia 3, ele sabe o reflexo do que aconteceu na vida dele. É, às vezes, dependendo, né, o cara acorda muito com a cabeça bem inchada, viu, Stanley? Pois é, e por que o cara, perdendo a eleição, assina um decreto de calamidade financeira no município, se ele não vai mais administrá-lo? Não é, no mínimo, duvidoso, Rafael? É, é estranho. Hein? É bem estranho. Será que ele assinaria dia 7, se a apuração das eleições demorasse 3 dias? Pois é, será que ele... por que ele não assinou antes, né? Por que ele não definiu isso antes da eleição? Será que ele descobriu isso na sequência? Muito obrigado. Eu só queria saber, dia 2 foi domingo. E só pra te lembrar, dia 3 foi depois do dia 2. Ah, não... você tá de brincadeira? Isso, é isso mesmo. Então, não, eu... peraí, me ajuda. Pessoal da rede social comigo aqui, dia 3 de outubro é um dia depois do dia 2. É, e dia 4 são dois dias depois do dia 2. Tá, a eleição foi dia 2. Exato, é, foi dia 2. O resultado da eleição saiu dia 2. Dois. Então, dia 3, o cara que assinou o decreto já estava derrotado. Já estava derrotado. Com a palavra do senhor. Obrigado, Rafa. Até já. Não seria... Não seria... Rafa. Opa. Não seria possível... Você fez silêncio, eu não sabia que eu tava... Não, calma. Olha em ar, bodeca. Você tá me deixando perdido, eu tô igual ao prefeito lá. Eu já não, eu tô entrando em calamidade aqui, dia das ideias. Deixa eu falar, ô Gabi, você não achou que depois que ele voltou, ele voltou muito durinho, não? É, então que você gosta de... Antigamente, o homem... Sim, ô, eu quero ir, ah, vem cá. É porque é devagar, Stanley. É, né? É uma construção que eu tenho que voltar agora, assim, a... Ô, ô Petrônio, será que ele vai cantar aquela música, Petrônio? Não, não, não põe. Não põe. Essa aí nós não vamos admitir, não, viu? Ô Rabá, sem você, eu não conseguiria entender que o dia 3 vem depois do dia 2. É, e 48 horas depois disso é dia 4. Vai, te catar, menino. Aqui, deixa eu falar com vocês aqui. Ô prefeito, o senhor que tá me assistindo agora, eu tenho certeza que alguém de São Júnior Pomocieno tá me assistindo agora, o senhor tem a dignidade, por gentileza, de entrar em contato conosco aqui em Belo Horizonte, né? O alerta zap tá na tela do senhor, mas vamos dar o telefone da redação pra ele, tá bem? Né? Manda pra mim, ô pessoal de São Júnior Pomocieno, vem comigo aqui, meu time preparou a rede social, Dani, põe na tela pra mim. Dudu, põe aqui, vamos lá, rede social pra Minas Gerais inteiro, tá em casa hoje? Conversa comigo, facebook, barra alterosa alerta. Manda pra cá a realidade da sua cidade, principalmente se o prefeito concorreu à reeleição e o bambino, o boêmio, não foi reeleito. Porque a informação que eu tenho é que os caras largaram tudo abandonado. E vocês tão achando que nós do alerta aqui não vamos correr atrás? Nós vamos sim, que você é prefeito da sua cidade até o dia 31, boêmio. Até o dia 31 você tem que responder por ela. E eu vou barangar bem, são as orelhas, muito mais do que eu barangava antes. Alterosa alerta no Facebook, o nosso Instagram, arroba Stanley Guzman, sabe o que eu quero com isso? Vem vagar. O que eu quero é o seguinte, enche a tela com a rede social, isso, o que eu quero é o seguinte, você que tá em casa, você que tá em casa, feriado hoje, legitimamente, manda pra mim as suas denúncias da sua cidade, que a alterosa alerta existe por sua causa, eu tô esperando, põe isso na sua cabeça. Nós existimos por causa de vocês, mineiros, de todo o Minas Gerais, de todo o Brasil, manda pra mim, que agora tá no Facebook também.